Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, então hoje vamos testar o Star Wars Outlaws O jogo saiu, ou não saiu ainda, quer dizer, na altura que eu estou a fazer o vídeo ainda não saiu Estamos aqui a testar o jogo na minha 3080 e no meu Ryzen 7700X Quem quiser saber as specs exatamente lá na descrição do vídeo tem as specs do meu PC principal É uma 3080, está com um undervolt, tem também um Ryzen 7700X com boost clock de até 5.7 GHz E com um curve optimizer de 18 ou menos 18 Portanto, basicamente é este o meu PC e vamos testar aqui o Star Wars Outlaws Vamos entrar já aqui no jogo e vamos já ver aqui como é que funcionam os settings do jogo Se vamos aqui aos settings, temos aqui no vídeo, eu tenho tudo em full screen 2560x1440p, 2K A frequência do meu monitor é 170Hz Está o framerate do Cinematics unlocked e não tem nenhum limite nos framerates Depois, aqui temos o NVIDIA DLSS, o Intel Xe SS e o AMD FSR 3 Eu vou aqui pôr o Temporal Anti-Aleasing Para começarmos sem nada Sem... Isto agora estava até um bocado mal por causa da minha placar de captura, é normal Ok E agora eu vou pôr em OFF Que é para ele não usar nenhum Upscaler Ficar tudo com a resolução nativa Depois vamos aqui a Graphics e eu vou usar o preset Ultra Vamos fazer aqui Apply, no High, só para ele memorizar Agora Ultra, porque eu tinha lhe dado aqui alguns settings Estamos agora com o preset em Ultra E no preset em Ultra, se formos ver aqui, Advanced Graphics Ele ativa-me estas opções E mete-me aqui o Ray Tracing ativo no High Portanto, aqui eu vou só desligar o Film Grain que eu não gosto Não faz muito sentido E temos aqui o NVIDIA RTX Direct Lighting Sub-Party Eu nem sei o que é isto Toggle High Quality Dynamic Ray Trace Direct Lighting Direct Lighting implementa de uso em NVIDIA 3 Dynamic Illumination Ok, podemos ativar, só para ver Em High também, como estava o outro Vamos aplicar, isto agora vai crachar todo Ou não E vamos fazer o resumo Eu já estava aqui a jogar o jogo Um bocadinho, para andar um bocadinho com a história Para podermos testar aqui um bocadinho melhor E acho que tem uma parte que até é mais ou menos puxada do jogo Portanto, para termos uma ideia de como é que isto corre neste PC Portanto, como podem ver Estamos aqui com Vai correr um bocado mal Com 30 FPS Isto tem a ver com o Ray Tracing Aquela última opção que eu ativei Mas com que o jogo corra assim Porque se estiver com o Ray Tracing normal Sem esta última opção Ela até corre minimamente bem Mas como vocês podem ver Estamos com 30 FPS Portanto Não me parece ser O ideal Muito sinceramente O que vale É que este jogo está muito bem optimizado Se vocês forem reparar Este jogo tem O 1% low Muito próximo do average Estamos com 32 FPS Mas estamos com 24% low E se vocês repararem ali No frame time O frame time está muito suave Tem ali algumas oscilas Mas não é nada especial Mas o frame rate O frame time está muito estável É óbvio que Para vocês terem uma ideia Se eu chegar aqui aos settings Graphics E desativar esta opção aqui Direct lighting Off Reparem só Já estou com 60 FPS Ok? Portanto Eu nem vou Estar mais com aquilo Porque não me faz muito sentido Muito sinceramente Mas como vocês podem ver Estou aqui com 75 60 FPS Com tudo em ultra Preset em ultra Com RTX Light Cenas Que agora já nem lembro do nome Desativado E estamos nos 60 FPS Que é jogável Agora Eu não testei Foi Como é que O jogo Agora baixamos para os 55 53 Vocês reparem Estamos ali com 46% De utilização De uma 7700X O que é muito Está a utilizar muito E Como vocês podem ver também O CPU não está A dar vazão a este jogo Ou ele está um bocado Mal optimizado Na parte da utilização Do CPU Ou então é mesmo O CPU que Para este jogo É um bocadinho mais fraco Porque se vocês forem ali A ver No No bottleneck Temos o GPU Busy Que é da gráfica Ela está A renderizar os frames Em 13.9 milissegundos Mas o CPU Só está a conseguir Processar a informação Que é a gráfica Está a enviar em 17.2 milissegundos O que me dá Um 17% De bottleneck Portanto O CPU não está A aguentar muito bem Aqui nesta zona Estamos com quase 20% De bottleneck Do CPU Este é um jogo Que é muito puxado No CPU Alguns Alguns jogos Ou alguns computadores Neste caso Vão esperar na hora Para correr este jogo Estamos ali com 50 e tal Por cento Atingimos ali 50 e tal Por cento De utilização de CPU Mas estamos com 20% Vamos tentar E isto ainda não testei Por aqui No preset Mas por o high A ver se Notamos Alguma diferença Nos FPS Ah Já se nota bastante Do high Ou do ultra Para high Parecia-me ter-me Um boost Assim Muito acentuado Muito sinceramente Já não estamos A baixar aqui Nesta zona Que era onde Estava nos 55 FPS Ganhamos aqui Nesta zona Cerca de 10 FPS A mais Só de passar De ultra para high E aposto Quase O que vocês quiserem Quase ninguém consegue Notar muita diferença A nível de Qualidade gráfica Do ultra para high Muito sinceramente Isto aqui Ok Eu não consigo Passar high Porque tem que ser Por aquele lado Really Mas assim É muito jogável Com 80 FPS Aqui nesta zona Parece-me Bastante jogável Vamos tentar agora Baixar aqui Estamos com 80 e tal Vamos baixar agora Aqui mais um bocadinho Vamos pôr agora No medium Ok No medium Ganhámos Não tanta diferença Acho que não foi Quase E daí São mais ou menos 10 FPS também Ou seja Ganhámos 10 FPS Mas nota-se que As texturas Já estão um bocadinho Mais Muddy Estão um bocadinho Mais tipo Com mais blur Não está tão perfeito Não se nota tanto A nitidez Mas estamos com 90 e tal FPS Ou seja O jogo É um jogo Super bem Optimizado Reparem só Eu estou ali Com 290 Watch na gráfica A ser consumidos Estamos com 97 FPS E 78 De 1% low E se formos a ver O frame time O frame time está super Lisinho Está a correr Muito bem Portanto É um jogo Muito bem optimizado Mas reparem Que eu ouvi Ao bocado aqui O meu CPU Bottleneck Passou para 22% Ao bocado Porque conforme Vamos baixar Mais os settings Muito provavelmente O CPU Bottleneck Vai aumentando Vamos por agora aqui no low Que acho que é o Mais baixo Vamos por aqui no low E vamos outra vez Aqui entrar nesta zona Já conseguimos Passar dos 100 FPS Um bocadinho Passamos para 23% Para o CPU Bottleneck Normal 22, 23 Esta era aquela zona Que eu tinha 55% E em high Tinha 65% E agora estou com 87% Ok? Nesta zona aqui Mas como vocês podem ver É um jogo bem optimizado Eu estou curioso Para testar esta gráfica Com Ou este jogo Com a minha gráfica Com a 6600XT A ver como é que ele corre Mas Parece-me Muito bem Sinceramente A nível de optimização Agora Isto tem aqui coisas Que A gente pode usar Para aumentar O desempenho Se vocês tiverem Alguma dificuldade Por exemplo Eu vou pôr tudo novamente No ultra Porque 7 ultra Ok? Vamos pôr Keep Agora O que é que vamos fazer? Se formos aqui A vídeo Mas primeiro Vamos ver aqui Os FPS Estamos com 68 67 Nesta parte 57 61 Se for aqui A settings A vídeo Nós temos aqui O FSR3 E o DLSS Eu vou ativar O DLSS Vamos pôr Apply E agora Se vocês repararem Tenho aqui uma opção Isto Se isto funcionar Direitinho A placa de captura Vai dar o store Ou não Vocês têm aqui Algumas opções Que eu vou dizer A esta frente Que é o Fixed Off Ou o Biased Aqui no Off Se vocês repararem aqui Diz No Upscaling Will be used And the screen Will be rendered At native output resolution Ou seja Ele não vai usar O Upscaler E vai usar A resolução nativa Depois Temos aqui O Fixed Upscaling is based On a fixed rendering resolution To the native output resolution Which fixed scaling is used Is decided by the scaling quality Ou seja Ele aqui vai usar Vai pegar Na resolução Nativa E mediante o Upscaler Que a gente usa aqui Ele vai Aplicando a resolução Referente a cada um Do balance Do quality E depois temos o Bias Que é o Upscaling Which is based On the fixed rendering solution But in addition Bias it Towards a 4K output resolution Ou seja Ele tenta aqui Fazer Um Upscaling Para 4K Mas usa a resolução nativa Ok Eu vou usar aqui A fixa Que é Para usarmos aqui Esta opção Do quality O Upscaler E vamos pôr aqui O quality E vamos ver aqui Estávamos com 61 62 fps E aqui no quality Já tivemos um bom boost De fps Com o DLC In quality E estamos com 76 fps 80 fps Mas pareceu-me Que a imagem Ficou-me um bocadinho Mais Blurry Eu até agora Vou aqui Só para Certificar-me Vamos pôr aqui Off Ok Ele desligou aqui Porque ele vai usar a resolução nativa E ele parece que ficou um bocadinho off Tem que fazer duas coisas Que é a primeira aqui No advanced Vou só tirar Nem é no advanced Desculpem É no vídeo Vou só tirar o Também não é aqui Agora estou Um bocado à Nora Film grain É isto que eu queria tirar No vídeo Vamos fazer assim Vamos só pôr aqui Tem problema Antes ali sim Agora A placa de captura Bate mal É capaz de ser mais ou menos A mesma coisa Muito sinceramente Vamos usar aqui Os Os O DLSS Em Fixed Quality Que estávamos com 809 fps Até foi um bom Boost de desempenho Muito sinceramente E agora Estamos com 809 fps O que eu quero ver É a qualidade Com o DLSS E Aqui o cabelo Nota-se assim Um bocadinho de shimmering Mas é mesmo do jogo Se vocês fizerem com ou sem Vai dar igual Aqui uma tempestade do caraças E eu agora queria ver A qualidade do DLSS Como vocês já sabem É excelente É top Eu uso o FSR 3 E não o 3.1 Que é pena Mas vamos pôr agora aqui Só Para ver o FSR 3 Como é que Dá a nível de qualidade E vamos ver se a qualidade Porque se for uma boa implementação Do FSR A qualidade é muito próxima Do DLSS Muito sinceramente O problema é que há muitos Há muitos developers Que não fazem uma boa implementação Do FSR E depois isto fica assim Um bocadinho Como há qualidade do FSR Nível de FPS Estamos com Não sei o que é que aconteceu Ok Eu puse o FSR Já sei o que aconteceu E ela ativou-me O Frame Generation Que eu não queria Eu queria apenas e só O O quality Do FSR 3 Só Eles têm ultra quality Vou pôr ultra quality Porque é teoricamente O equivalente ao quality Da 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 NVIDIA E estamos aqui com o quality Estamos mais ou menos Com os mesmos FPS A nível de Personagem Mais ou menos igual Quero ver aqui ao fundo Parece um bocadinho mais Desfocada a imagem Mas não tanto Mas não noto Aqueles shimmering Por exemplo As plantas ali Não noto Nas árvores O shimmering Que costuma ter O FSR E até posso-vos dizer Que é uma boa implementação Do FSR aqui Neste jogo Muito sinceramente Posso-vos dizer Que até considero Uma boa implementação Do FSR 3 Agora O que é que é A mais-valia aqui A mais-valia aqui É Nós podermos usar O Frame Generation E neste jogo Como eu venho com o FSR 3 Nós podemos chegar aqui Ao vídeo E podemos pôr O Aqui até podemos usar O Native AA Que é para ele não usar Upscaler E usar só Resolução nativa E Podemos pôr aqui O FSR Frame Generation Ativo Isto vai nos dar Um boost significativo De desempenho E o jogo Sendo um jogo Que até está Bem optimizado Provavelmente Irá correr Super fluido E estamos agora Com o 100 FPS O jogo está a correr Bastante fluido Muito sinceramente Estamos ali nos 100 FPS E se vocês repararem O jogo está super fluido A nível gráfico Muito sinceramente Não se nota Grande coisa de diferença Graficamente O jogo até está Parece-me Muito bem Com resolução Com o Native AA Eu não vejo aqui Ghosting Não vejo Shimmering Parece-me estar A correr bastante bem Aqui aquela zona Que puxava bastante Conseguimos estar Nos 87 FPS Mas Se a gente Mudar os settings Para High Com o Frame Generation Ainda vamos conseguir Um boost maior Se formos aqui A Graphics E pôr aqui High Que a nível de qualidade De imagem Não é má Nós vamos conseguir Ter um boost De desempenho Considerável Estamos agora Nos 100 FPS Acima dos 100 FPS Nesta zona Que ele vai ser Para os 80 e tal Estamos acima dos 100 FPS Ou seja O que é que eu aconselho? Usarem o O O preset High E não o Ultra Porque puxa bastante Podemos é tentar Fazer outra coisa Que é Agora Como está aqui Se vocês repararem A qualidade da imagem Não está nada má Para o FSR 3 Está uma boa implementação Considero isto Uma boa implementação Muito sinceramente Vamos agora aqui Aos settings Graphics Abilitar o Film Grain na mesma E vamos só Aqui em baixo Ativar o Direct Lighting RTX Direct Lighting Em High Ok? Com Frame Generation E com O FSR 3 Em Native AA Ok? Aqui já se nota Que o jogo Já não fica fluido Porquê? Porque ele está Nós estamos com 60 FPS Portanto ele deve estar A ter os 30 FPS Que era aquilo Que a gente tinha visto 30 e poucos FPS Nesta zona Com o Direct Lighting E os gráficos Até parece que ficam Assim um bocado Xungas Parece que ele não está A conseguir ler A textura toda Outra coisa é Ele não está a conseguir A textura toda Repararem Como é que está A textura aqui E porquê que isto Está a acontecer? Se vocês repararem ali Ele está a usar O limite De VRAM Da minha gráfica A minha gráfica Tem 10 GB de VRAM Ele está a usar 9 GB 0.53 Se eu desligar aqui Esta opção Do Direct Lighting Olha lá Como é que se chama aquilo Eu esqueço-me sempre Do nome Direct Lighting Vamos pôr off E vamos só ver Quanto é que ele vai ficar A consumir Já baixou um bocadito Mas também não baixou Grande coisa Muito sinceramente Ou seja Isto é um jogo Que é ultra puxado Para VRAM Vocês vão precisar De uma gráfica Com bastante VRAM Para conseguir jogar Isto em condições Ou seja Vai ser um problema Na minha 6600 XT Mas também eu acho Que De estarmos aqui A mudar os settings O jogo ficou Bugado E por isso é que está A consumir aquele VRAM Todo Se eu sair do jogo E entrar novamente Muito provavelmente Isto já não vai acontecer Eu até vou deixar Os settings Que eu quero Que é Com O Direct Lighting Em High Keep E quero Com O FSR Em Ultra Quality Keep Vamos só ver aqui Já O jogo agora Está a correr A 70 FPS Está mais fluido Com tudo No máximo Mas Não está assim Tão fluido E as imagens Vocês estão a ver Que isto As texturas Foram todas à vida Porque ele está A consumir o VRAM Toda a minha gráfica Vamos sair do jogo Entrar novamente E tentar ver se Por alguma razão Ele esteja agora Porque eu estar A trocar dos settings Estar a consumir mais VRAM Como eu estava a pensar E daí não Ele voltou outra vez Aos 9 GB De VRAM Isto é um jogo Que é muito dependente De VRAM A minha tem 10 GB De VRAM E neste momento Já é complicado Conseguir correr Este jogo Com 10 GB VRAM Porque ele está ali No limite Está a 9.5 GB Para já As texturas Ainda não foram à vida Mas Mais tarde ou mais cedo O que vai acontecer É exatamente aquilo Que aconteceu Um bocado As texturas vão Começar A ir com os porcos Estamos com 34% De CPU bottleneck Para vocês verem Mas também estamos Limitados pelo VRAM Vamos por aqui Settings Vamos novamente Aqui ao vídeo E vamos desativar Não é vídeo Não engano-me sempre Vamos desativar aqui O Direct Lighting Ok Tenho aqui isto O MSI MSI MCC Lite Para nada Por aqui Ok Continuamos com 90 Ou 9 GB e meio De De 9 GB e meio De VRAM A ser usado O que mais tarde ou mais cedo Poderá fazer com que As texturas comecem a ir à vida Muito sinceramente Neste momento Estamos com 100 e tal FPS Porque estamos com Upscaler Estamos com Frame Generation Portanto É um jogo bem optimizado Para vos ser muito sincero Eu acho que é um jogo Muito bem optimizado Eu até quero experimentar Agora pôr tudo Em low Só para ver se vai baixar O consumo de VRAM Vou clicar aqui Tudo em low Baixou ligeiramente Não baixou assim Muita coisa Mas Baixou ligeiramente E estamos aqui com 160 a 150 FPS Graficamente Ele até Nem está muito mal De todo Comparativamente Com o que é E a linha ultra Mas É o que é É um jogo que vai ser Muito dependente de VRAM Muita gente se calhar Vai ter problemas Com A gráfica Em jogar em auto settings Por causa do VRAM Estou curioso agora Para testar Na minha 6600X Para ver como é Que ele vai correr Mas pessoal Este aqui é O Star Wars Outloss A correr na minha 3080 Com o meu 7700X E Corre bem melhor Que aquilo que eu estava A espera Para vos ser muito sincero É um jogo que eu pensava Que ia ser muito mal Optimizado Que ia correr muito mal E não Foi uma boa surpresa Muito sinceramente É um jogo que Corre bastante bem É um jogo puxado É Mas é um jogo Que está bem optimizado E hoje em dia Isso para mim Vale mais qualquer coisa Porque ultimamente Os jogos Estão todos mal optimizados Mas quero que vocês me digam O que é que vocês acham Se experimentaram o jogo Digam lá embaixo nos comentários Como é que corre na vossa máquina Que especa que vocês têm Se gostaram do vídeo Façam like Se inscrevam ao canal E vemos no próximo vídeo Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau